Agora, eu quero chamar a atenção dos pais e dos filhos que acompanham também aí o nosso programa. Mãe, seu filho tá aí, adolescente, chama ele pra sala agora. Ele vai prestar vestibular? Chama ele pra sala pra acompanhar o nosso bate-papo, porque agora eu recebo aqui no estúdio um professor, ele que há 30 anos atua na área de educação. Ricardo Falco, muito obrigada pela gentileza da presença, um prazer tê-lo aqui conosco. E, Cátia, você sabe que é uma decisão muito difícil de todos os jovens, né? Decidir qual profissão seguir, prestar o vestibular, qual área, qual curso fazer. Existe alguma orientação, alguma técnica, testes que esse adolescente pode fazer pra facilitar esse processo de escolha? Boa tarde, boa tarde a todos, né? Sim, eu entendo que ao longo da vida escolar, ele já vai entendendo, vai encontrando as suas habilidades, a gente vê isso com muita frequência. Mas eu acho que é muito, é bastante razoável que as famílias e os alunos, enfim, procurem a ajuda de um profissional, conhecendo melhor as várias profissões, visitando as universidades, os diversos cursos, frequentando os ambientes profissionais na medida do possível, pra ele escolher a carreira que vai seguir com um pouco mais de tranquilidade. E hoje as pessoas têm muita possibilidade também de fazer esses testes, essas provas, né? Esses simulados. Também acaba sendo uma alternativa muito viável pra esse estudante, até pra ele ter a noção, né? De como será no grande dia, por exemplo. Assim, aí falando do vestibular, sobre a preparação do vestibular, isso é fundamental. Ao longo do ano, já pensando no vestibular especificamente, ao longo do ano é fundamental que ele faça, que ele se prepare, que ele vá encontrando as suas estratégias pra resolver as provas, enfim. Esses testes a que você se refere, os simulados, são fundamentais. São, inclusive, parte da estratégia de estudo deles, né? Como você orienta esse estudante a estudar durante esse processo de vestibular? E eu pergunto isso, Falco, porque a gente percebe assim, muitos adolescentes, durante essa fase da vida, que é uma fase, né? De mudanças, de corpo, de hormônio. As mães, os pais que nos assistem, né? Conhecem bem esse processo e essa fase da vida. E aí, de repente, como a gente pode ajudar esses adolescentes? A questão, de repente, de um mínimo de horário, de carga horária pra estudar? Porque tem muitos que fazem, de repente, cursinhos, ou não, estudam em casa por conta própria. Tem alguma dica pra facilitar esse estudo? De repente, algum horário que seja melhor, né? Pro cérebro guardar mais fácil essas informações. Sabe, alguns truques pra facilitar esse processo de aprendizagem e de memorização? Tem. Eu acho que aí tem algumas vertentes que são importantes, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a família. Nesse momento, o apoio dos pais é fundamental. Nossa, isso é parte do processo, é parte do sucesso, do grande sucesso que ele vai ter. Então, a compreensão com o momento difícil pelo qual o adolescente passa na escolha, no processo do vestibular, a ajuda dos pais é extremamente importante. Isso é fundamental. O segundo ponto é a escola, o local onde ele tem as suas aulas. O apoio dos professores, o apoio dos profissionais que fazem parte do grupo gestor da escola. A presença dos colegas, uma presença construtiva, colaborativa. Se tiver namorado ou namorada no meio do caminho aí, que também seja um relacionamento colaborativo. E o outro lado é o lado pessoal. Cada um tem uma estratégia de estudo. Cada um... Eu vou falar para você, eu, quando eu fiz o meu vestibular, eu só consegui estudar à noite. Depois me chamaram de night bird, notívago, né? O cara que produz bastante à noite. Então, cada um encontra o seu caminho. Mas é fundamental, é importantíssimo que junto com alguém, ele estabeleça uma rotina de estudos. Que ele mantenha o seu foco voltado para o desejo que ele tem de cursar uma universidade, um curso, etc. Tem uma dica para ele conseguir manter essa rotina? Porque muitos adolescentes têm dificuldade de manter a rotina. Ah, Tatiana, assim, eu entendo. É força de vontade. Porque aí, assim... De repente, escolher o mesmo horário, todo dia, para estudar. Assim, eu acho que esse horário varia um pouco em função das disciplinas que ele tem no dia. Tá. E varia um pouco de aluno para aluno. Tem aluno que, por exemplo, hoje tem aula de história, geografia, ele se dá muito bem com isso. E aí, então, ele foca os estudos dele em outra direção. Mas tem, sim. Eu sou favorável ao estabelecimento de uma rotina de trabalho, com aula, com horário para ele estudar, horário para ele fazer atividades fora desse ambiente. Quais sejam, uma esporte, uma atividade de dança, enfim, para quem gosta. Isso também é fundamental. Ele precisa ter um momento de descontração e lazer. Isso também ajuda muito. Mas a rotina de trabalho é indispensável, sem dúvida. Como o estudante, ele pode saber se ele estudou o suficiente? Bom, vamos lá. Normalmente, ele vai saber se ele estudou o suficiente depois da prova, né? Se passou ou não. Se ele passar ou não. Porque eles ficam muito ansiosos e ficam nessa expectativa, né? Será que passou alguma coisa? Será que eu consegui dar conta de tudo? Eu entendo. Tatiana, é o seguinte. Eu acho que se ele mantiver uma rotina de trabalho, se ele mantiver o foco dele bastante direcionado aos resultados que ele deseja obter, se ele mantiver a atenção dele voltada aos seus estudos, ele estuda, ele consegue fazer isso. Agora, lembra que nós falamos agora há pouco dessas provas, que são esses simulados que ele vai fazendo ao longo do seu ano de trabalho, né? Esses simulados são um bom termômetro do nível de preparação dele, né? Ele vai medindo através dessas provas. Essa é uma maneira bastante eficiente de ele perceber se ele está estudando o suficiente ou não. Com essa experiência de 30 anos, né? Na educação. Qual a sua orientação para aquele estudante na véspera da prova? Legal. O que fazer nesse dia? Isso é uma coisa que, assim, a gente ouve de tudo, né? Quando você... Se você entrar na internet hoje, se você ouvir um programa como esse, por exemplo, uma entrevista como essa, você vai ouvir opiniões diversas. Mas o fato é que entra vestibular, sai vestibular, entra ano, sai ano, eu acho que o importante mesmo é ele manter o foco, é ele ter consciência de que o que ele poderia ter feito, ele de fato fez, que o vestibular não é um inimigo dele, mas sim a avaliação de um ano de trabalho. E é lógico, né? Ele não se envolver em atividade, por exemplo, eu vou relaxar fazendo rapel em brotas. Não, não vai funcionar, você vai quebrar o braço, perdeu o vestibular, né? Agora não é hora disso. Manter uma atividade relacionada a uma certa descontração, lubrificar o seu cérebro, as suas sinapses com passeios. Por exemplo, uma caminhada é muito bacana. Caminhar observando a natureza, ouvindo sons, se envolvendo com o lugar onde ele está, é uma maneira de você se concentrar, é uma maneira de você manter o seu cérebro atento. Assistir a um filme junto com os colegas e tal, isso é fundamental. Agora, é óbvio, ficam aquelas dicas, né? A alimentação, sem festa, procurar manter o espírito um pouquinho mais tranquilo nessa hora. Essas são as recomendações fundamentais para essa época dos vestibulares aí. Ricardo, eu vou pedir para você permanecer conosco no próximo bloco, para a gente falar especialmente sobre a ansiedade. Como esses estudantes podem administrar a ansiedade que é comum em período pré-vestibular. Tá bom. Próximo bloco, a gente continua a nossa prosa, tá?